Saiu a conclusão? Pega na parede! Que perigo! E guardou! Gol! Arriscou para o gol! E o goleiro faz! Oscar Dias! Pegou no goleirão e entrou! A chance maravilhosa! Oscar Dias! Pegou! Gol! Que perigo! E guardou! Gol! 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 Arriscou para o gol! E o goleiro faz! Oscar! Pegou no goleirão e entrou! Olha o replay! Vamos rever o lance do gol! Parece que a bola sempre procura quando você está bem posicionado! A marcação já ficou para trás! Chance maravilhosa! Oscar Dias! E é gol! Gol! Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Gol! Maisмотрите! Gary... ...